A prosperidade divina que me abençoa em todas as áreas da minha vida. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por você na minha vida. A prosperidade divina que me abençoa em todas as áreas da minha vida. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por você na minha vida. A prosperidade divina que me abençoa em todas as áreas da minha vida. A prosperidade divina que me abençoa em todas as áreas da minha vida. Eu te amo e sou uma pessoa grata por você na minha vida. A prosperidade divina que me abençoa em todas as áreas da minha vida. A prosperidade divina que me abençoa em todas as áreas da minha vida. A prosperidade divina que me abençoa em todas as áreas da minha vida. A prosperidade divina que me abençoa em todas as áreas da minha vida. prosperidade divina que me abençoa em todas as áreas da minha vida eu sinto muito, por favor me perdoe eu te amo e sou uma pessoa grata por você na minha vida prosperidade divina que me abençoa em todas as áreas da minha vida eu sinto muito, por favor me perdoe eu te amo e sou uma pessoa grata por você na minha vida prosperidade divina que me abençoa em todas as áreas da minha vida eu sinto muito, por favor me perdoe eu te amo e sou uma pessoa grata por você na minha vida prosperidade divina que me abençoa em todas as áreas da minha vida eu sinto muito, por favor me perdoe eu te amo e sou uma pessoa grata por você na minha vida prosperidade divina que me abençoa em todas as áreas da minha vida eu sinto muito, por favor me perdoe eu te amo e sou uma pessoa grata por você na minha vida prosperidade divina que me abençoa em todas as áreas da minha vida eu sinto muito, por favor me perdoe eu te amo e sou uma pessoa grata por você na minha vida prosperidade divina que me abençoa em todas as áreas da minha vida eu sinto muito, por favor me perdoe eu te amo e sou uma pessoa grata por você na minha vida prosperidade divina que me abençoa em todas as áreas da minha vida eu sinto muito, por favor me perdoe eu te amo e sou uma pessoa grata por você na minha vida prosperidade divina que me abençoa em todas as áreas da minha vida eu sinto muito, por favor me perdoe eu te amo e sou uma pessoa grata por você na minha vida prosperidade divina que me abençoa em todas as áreas da minha vida eu sinto muito, por favor me perdoe eu te amo e sou uma pessoa grata por você na minha vida prosperidade divina que me abençoa em todas as áreas da minha vida eu sinto muito, por favor me perdoe eu te amo e sou uma pessoa grata por você na minha vida prosperidade divina que me abençoa em todas as áreas da minha vida eu sinto muito, por favor me perdoe eu te amo e sou uma pessoa grata por você na minha vida prosperidade divina que me abençoa em todas as áreas da minha vida eu sinto muito, por favor me perdoe eu te amo e sou uma pessoa grata por você na minha vida prosperidade divina que me abençoa em todas as áreas da minha vida eu sinto muito, por favor me perdoe eu te amo e sou uma pessoa grata por você na minha vida prosperidade divina que me abençoa em todas as áreas da minha vida eu sinto muito, por favor me perdoe eu te amo e sou uma pessoa grata por você na minha vida prosperidade divina que me abençoa em todas as áreas da minha vida eu sinto muito, por favor me perdoe eu te amo e sou uma pessoa grata por você na minha vida prosperidade divina que me abençoa em todas as áreas da minha vida eu sinto muito, por favor me perdoe eu te amo e sou uma pessoa grata por você na minha vida prosperidade divina que me abençoa em todas as áreas da minha vida eu sinto muito, por favor me perdoe eu te amo e sou uma pessoa grata por você na minha vida prosperidade divina que me abençoa em todas as áreas da minha vida eu sinto muito, por favor me perdoe eu te amo e sou uma pessoa grata por você na minha vida prosperidade divina que me abençoa em todas as áreas da minha vida eu sinto muito, por favor me perdoe eu te amo e sou uma pessoa grata por você na minha vida prosperidade divina que me abençoa em todas as áreas da minha vida eu sinto muito, por favor me perdoe eu te amo e sou uma pessoa grata por você na minha vida prosperidade divina que me abençoa em todas as áreas da minha vida eu sinto muito, por favor me perdoe eu te amo e sou uma pessoa grata por você na minha vida prosperidade divina que me abençoa em todas as áreas da minha vida eu sinto muito, por favor me perdoe eu te amo e sou uma pessoa grata por você na minha vida eu te amo e sou uma pessoa grata por você na minha vida eu te amo e sou uma pessoa grata por você na minha vida Amém. Amém.